Boa noite meus amigos do YouTube! Pessoal, vou fazer um vídeo sobre o Marshall Code Quem me fez despedir foi o Jonatas Jonina Jonatas Joinha Como fazer? Eu já mostrei como editar o Marshall Code no celular Como editar o Marshall Code no computador Mas eu não ensinei se você não tem nem celular nem computador Não quer ligar, quer mexer nele mesmo Eu não aconselho porque é mais chatinho A melhor maneira de você editar o Marshall Code é pelo computador Porque você vê a cara dos amplificadores, você vê o que você tem Então eu não acho tão bacana assim editar no direto do amplificador Que eu acho ele bem chatinho mesmo Mas, como eu disse no comentário do Jonatas Fará-lo aí Vamos ver como que nós editamos aqui Pessoal, uma coisa bem cartilha e caminho suave Liga o amplificador Então, esse é o primeiro passo Segundo, vamos lá o que nós estamos usando aqui Eu vou evitar tocar esse vídeo aqui Para o vídeo não ficar longo E vocês já me viram tocando E já ouviram os timos do Marshall Então esse aqui é para você aprender a mexer nele Sem celular Entendeu? Então se você não está afim de aprender como que funciona o Marshall Code Meu amigo, tem uma lista de mais de 100 vídeos maravilhosos para você Quem digo Inclusive o documentário da Telecaster Que eu vou deixar aqui na descrição Que foi um dos vídeos mais lindos que eu fiz na minha vida Então vamos lá Eu vou mexer aqui nesse botão primeiro Presset Não é o Pressal do Lula Mas é o Presset 2 Eu vou girar esse botão No 1 eu tenho o timbre do Blues Breaker Que eu uso sempre No 2 o J100800 No 3 o JVM Drive E no 4 um som limpo Então eu vou para bem longe Vamos pegar um som aqui Primeiro de tudo, meu amigo Que você está mexendo num amplificador digital Você precisa saber o que você está fazendo Senão você não vai entender nada Então você tem que assistir Os vídeos antigos do Silas Fernandes Que ele ensina o que é um compressor Do tempo do Setup on Fire O que é um amplificador Isso aí você tem que saber O que é um pedal Senão vai ficar bem complicado para você Então vamos lá Quando eu estou no 12 A atmosfera deve ser um som altamente viajante Som de 2 aqui mesmo Vamos ver o que tem aqui Vocês viram que é um negócio bem São Tomé das Letras Viagem total Atmosfera Então vamos lá Usando o botão Edit Girando o botão Edit Você pode perceber no pré Aqui Pré Isso aqui são os efeitos Alguns tipos de efeito que ele tem Ele está com alto A O amplificador O amplificador aí eu girei Quando eu girei Quando eu girei para lá O pré O que ele tem no pré Tem um alto A Isso aqui para você saber o que você está fazendo Eu girei para a direita Qual o amplificador? Silver Jubilee Aí eu giro de novo para a direita O que ele tem na modulação? Ele tem um coros Giro de novo para a direita O que ele tem? DLY É delay Ele tem um delay de estúdio Giro de novo para a direita O que ele tem de reverb Ele tem um reverb de estádio Giro de novo para a direita O que ele está usando como potência? Potência Marshall Vintage de 30 watts Giro de novo para a direita Que caixa que ele está usando? Cab É de gabinete É aquelas caixas onde você liga a guitarra Com cabeçote e caixa Certo? Certo? Espera aí Deixa eu botar na camisa aqui Está frio Então vamos lá Eu vou girar aqui de novo Vamos começar a mexer nessa bagaça Primeiro de tudo Como que eu faço para simplesmente desligar tudo que está? Então o que eu tenho ligado aqui? Eu tenho o pré Está desligado O amplo está ligado Modulação desligado Delay desligado Reverb E tudo isso está dando essa viagem E era aí Vamos ver aqui É rapaz Pressão tome a das letras total Deve ser o tipo de reverb que ele está Então vamos lá Não E o A está desligado Então vamos lá Primeira coisa Vamos desligar tudo Eu apago aqui E ele vai apagar aqui Desliguei o amplo Na hora que eu desligar esse reverb Essa viagem doida já vai acabar Vamos ver aqui Que já acabou a viagem Rapaz Aquela viajeira toda era o reverb Vamos ligar o reverb O delay está desligado Vamos ligar o amplo É o amplificador E o reverb doido Que está dando essa sonzeira toda Pessoal Então vamos lá Vamos desligar o reverb Desligar a potência Desligar tudo Ampli Vocês perceberam que está tudo em branco Então está tudo desligado Quando eu passo Quando eu toco a guitarra Pronto Sem efeito Sem som E sem graça Agora vamos começar a mexer nessas coisas aqui Eu venho aqui No ampli Overdrive Silver Jubilee Agora eu quero editar Primeiro de tudo Antes da gente começar a editar Vamos salvar Isso que a gente fez Então eu venho bem aqui Está vendo esse Story Edit Eu venho ele seguro Apareceu o Story Então vamos lá Por que ele salvou? Story é a que salvou Hold To Quick Store Hold To Quick Store Segura Para editar Rapidinho Então vamos escolher primeiro Um tipo de amplificador Está vendo o que está escrito aqui Hold to Edit Isso significa Segure Para editar Então a primeira coisa que eu quero editar É o amplificador Então eu venho aqui No ampli E seguro Porque eu quero editar ele Ó Então aqui Eu vou editar o amplificador Qual o amplificador que está? Overdrive Silver Jubilee Então eu vou girar aqui O botão Edit Amplificador natural Eu vou colocar o amplificador limpo Clean American Que seria um Fender Só que ele está com esse noise gate Aqui Eu quero baixar esse gate Eu venho aqui no Edit Aperto ele Não vou girar Eu vou apertar Pronto Agora eu vou girar ele Para a esquerda Para tirar O noise gate Está vendo que a chiadeira já começou? Ó Sem chiado Deixa eu colocar aqui no Beleza Agora eu vou sair daqui Eu quero salvar o que eu fiz Então eu Se eu quero salvar Segura para salvar Vem aqui Ele vai aparecer Storage Beleza Agora vamos colocar Vamos na modulação Eu quero mexer na modulação Liguei a modulação Que modulação que eu tenho aqui? Vamos ver Coros Beleza Então eu quero editar o coros Como que eu faço? Para editar Segura fio Então eu vou segurar Seguro para editar Beleza Agora eu tenho aqui O coros Vamos girar aqui Para ver O que que tem? Tem coros Tem flanger Phaser Trêmulo Vamos voltar para o coros Eu quero editar o coros Então aperto aqui Tem o CLS E tem o vibe Eu vou pegar esse vibe Que vai ser mais louco Aí eu vou apertar o edit Aperto o edit Vamos aumentar a velocidade Desse coros Beleza 4.4 Aperto Ele vai para o próximo Vamos aumentar o def Desse coros De def metal Aperto E vamos aumentar O tone Desse coros Beleza Eu não vou tocar Vou tocar só no final Para ver o que eu fiz Saí Se quiser ou não Agora Para salvar Olha como eu faço Segura para salvar Então vamos segurar aqui Ele vai salvar Storage Salvou Beleza O coros está bom Agora vamos Editar O delay Eu quero editar o delay Como eu faço? Segura para editar Então eu venho aqui no delay Seguro para editar Delay Studio Está bom para você? Não Aí eu vou girar o botão edit Deixa eu puxar mais para cá Eu vou girar o botão edit Vintage Multi Reverse Studio Eu vou pegar um vintage Agora eu quero editar esse delay Aí eu aperto aqui O tempo Eu vou colocar aqui Tudo eu vou fazer mais ou menos Pessoal Só para vocês terem vindo Importa que não é o som É como você vai editar Agora eu vou apertar de novo Feedback Aperto de novo Eite Que é a idade Delay E eu quero um delayzão bem louco Eu vou aumentar bem o volume dele Beleza Eu vou sair Agora como que eu faço para salvar? Está aqui Para salvar você segura meu filho História de salvei Agora vamos escolher um reverb Vamos aqui no reverb Aperto o reverb O reverb agora está ligado Qual reverb que ele está? Eu venho no botão edit aqui E giro ele para ver qual reverb que está Está aqui Reverb de estádio Não vou pegar o reverb de estádio Então eu quero editar o reverb Como eu faço? Segura para editar Então eu venho aqui E segurei Está com reverb de estádio Aí eu giro aqui O edit Estádio Quarto De mola Eu vou pegar o reverb de mola Agora eu vou editar esse reverb Então eu aperto aqui Agora eu vou controlar Diminuir um pouquinho aqui Aqui eu vou deixar desse jeito Aqui eu vou diminuir Aqui eu vou deixar do jeito que está E agora eu vou sair daqui Agora eu vou apertar aqui para salvar Como que eu faço? Para salvar Segura para salvar Salvei A potência Ela está desligada aqui Eu vou apertar esse botão e ela vai ligar Liguei Qual potência que eu tenho aqui? Vamos ver Vamos mexer no botão edit aqui Marshall Vintage De 30 watts Eu quero mexer nessa potência aí Como que eu faço para editar a potência? Segura para editar Aí eu venho aqui e seguro Pronto Potência Marshall de 30 watts A inglesa American Classic Marshall Classic de 30 Vintage de 30 Britânica Britânica American Classic Eu vou mexer nessa Aí eu venho no botão de editar Não giro mais Agora eu aperto ele Eu vou diminuir essa presença E vou aumentar esse aqui Agora eu saio E vou Como que eu faço para salvar aqui? Para salvar você segura Eu já falei Certo? Eu vou ligar o gabinete também Aqui ó Ele está desligado Vou ligar Liguei Eu quero editar ele Como que eu faço? Eu já te falei Que para você editar Você segura Então você vai segurar Vou apertar aqui E vou segurar Beleza Uma caixa 1960 1960 1936 Cara Isso aqui você tem que conhecer As caixas da Marshall Isso aqui já é uma coisa Bem complicada Eu vou chutar aqui Vou colocar uma 1936V Que deve ser de vintage Saio Como que eu faço para salvar? Para salvar você aperta e segura Caramba Não vou falar de novo Só que tem uma coisa Aí está escrito ainda Atmosfera Como fazer para Eu quero mudar Esse nome de atmosfera Como que eu faço? Ah meu filho Aí você quer de nós Aí não tem teclado Que liga Aí você vai ligar Ou no celular Ou No computador E você digita lá Certo? Vamos ver o som que deu Eu vou tirar o delay E vou tirar o reverb Pronto Acabou aquela viagem toda Vamos botar um pouco de reverb Ligo ele Muita viagem Vamos ligar só o delay Ficou do jeito que eu queria Não Não ficou Mas eu não estava Como eu disse a vocês Eu não estava Preocupado Aqui Em como É Como Com o som Eu estava mais preocupado Em mostrar para vocês Vocês entenderam? Bom pessoal Ficou um vídeo bem longo E Extremamente Técnico Mas eu acho que não tinha como Ser diferente disso Porque eu tinha que ensinar para vocês Como vocês vão editar o Marshall Sem o celular Ou sem o O O notebook O computador É Como eu disse Para você editar bem Para você timbrar bem Esse amplificador Você precisa conhecer Pedais Amplificadores Você tem que ter um Quanto mais você conhecer Sobre pedais Quanto mais você conhecer Sobre amplificadores Quanto mais você Ver vídeos De como regular delays Coros Amplificadores Melhor vai ficar o time Que você vai tirar do Marshall Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um like Se não gostou Tu fica na tua Valeu pessoal Tchau 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 Tchau